A temporada ainda não terminou, mas Flamengo já se movimenta no mercado. Após avançar a negociação com Pedro Rocha, do Spartak Moscou, o mais querido observa mais um jogador do continente europeu. Trata-se de Thiago Maia, volante do Lille, da França. A informação foi divulgada por Viner Casagrande, do portal Udia. A diretoria do Flamengo afirmou que só era negociar com os atletas do seu interesse após a disputa do Mundial de Clubes, que termina dia 21 de dezembro. Apesar de ser revelado pelo Santos, Thiago Maia declarou inúmeras vezes seu amor e desejo de atuar pelo rubro negro. O atleta está com 22 anos, e o clube francês não descarta negociar o volante. Flamengo, por sua vez, pretende contratá-lo por empréstimo, mesmo procedimento de Pedro Rocha. Para a posição, o time carioca possui alguns jogadores, são eles, William Arão, Gerson, Piris da Mota, Hugo Moura e Vinícius Souza.